da Ratalaika Football Game, está disponível na PSN por R$19,00, tem uma bunda ali R$19,90 você comprando ele no PS4 você ganha a versão do PS Vita maravilhoso, duas platinas eu estou seguindo o guia do canal iBadDriver tem uns 27 minutos, então provavelmente eu vou levar deixa eu diminuir o volume porque os jogos da Ratalaika acabei com o volume alterado provavelmente eu vou levar uns 40, 45 minutos para platinar esse game, eu vou jogar só a versão do PS4 mesmo, depois quando eu for rejogar ele, porque tem outras versões eu jogo a outra versão e a versão do PS Vita junto, mas para dar uma acelerada nesse guia, é bem um guia se você quiser um guia decente assiste o canal do iBadDriver vamos lá eu vou dar new game, vou deixar meu microfone mutado e vou tirar minha cabeça da tela para não atrapalhar vocês vamos ver essa maravilha desse jogo eu vou deixar meu microfone mutado mas eu vou jogando aqui qualquer coisa mas eu vou deixar na descrição do vídeo o canal do iBadDriver para quem quiser seguir o guia dele que é bem melhor do que o meu eu não vou fazer um guia eu só vou fazer um um gameplay mesmo vamos lá, new game e vamos embora um um Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto